Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma coisa que eu recebo muito no consultório uma dúvida, perguntando se o final de semana engorda e por que que na segunda-feira a gente tem aquela sensação de estar sempre enorme, grande, pesada e que engordou horrores porque comeu um pouquinho a mais no final de semana. Eu vou te contar toda a história e o porquê que isso acontece e se realmente você engorda ou não. Espero muito que gostem e vamos para o vídeo. O primeiro ponto que muita gente se pergunta é se a gente realmente engorda no final de semana, se uma refeição ou um final de semana de exageros consegue fazer com que você engorde ou aumente de peso. A resposta é até consegue, porém vamos lá. A gente tem que entender duas coisas. Não é só a caloria que é importante, é muito importante o fator inflamatório do alimento, muito importante a sua retenção de líquido, é muito importante a sua questão hormonal, como está o seu metabolismo e é muito importante também as calorias no total. Mas isso tudo é um conjunto de coisas. O que acontece? Quando você tem uma regra durante a semana, você tem uma estabilidade calórica, o seu corpo sempre consome mesmo os alimentos, eles são mais saudáveis, enfim, eles são mais alimentos de verdade, mais à base de plantas, pararam, durante a semana. Se você fizer uma semana mais restrita, aí a gente vai ter dois momentos, tá? O primeiro momento, se você faz uma semana bem restrita, aí no final de semana você se permite comer alguma coisa e daí você come exageradamente o final de semana inteiro, às vezes desde sexta à noite até domingo à noite, sim, isso pode sim comprometer totalmente a sua dieta. Por quê? Você se restringiu demais. Então, quando você se libera, você se libera muito, aí você acaba comendo muito. Então, às vezes você fez um déficit calórico lá de 500 calorias todos os dias da semana, mas fez um superávit de 2.000 nos 3 dias, daí dá 6.000 calorias a mais. Então, compensa e ultrapassa tudo que você deixou de comer durante a semana. Agora, quando você faz uma restrição menor, vamos botar aí 100, 200 calorias, ou enfim, só se controla com a questão dos alimentos de verdade durante a semana, tem uma alimentação adequada. E no final de semana, você acaba exagerando muito, ele pode não ultrapassar, não fazer você aumentar de peso, mas pode fazer você estabilizar de peso, porque daí o final de semana compensa o que você cuida durante a semana e você mantém, tá? Muita gente acaba usando isso para manter o peso e não tem problema nenhum. Porém, se você está numa dieta que você quer perder peso, o que eu te aconselho? Ah, tem uma dieta que você gosta de fazer para você não ligar o pé na jaca do final de semana e daí botar o pé na jaca e consumir o horror, tudo que você quer, em grande quantidade, né? Para o teu corpo não fazer esse negócio de recompensa, isso não é muito legal. Mas você se restringir de certa maneira e manter alimentos mais saudáveis no final de semana, dia de semana, e no final de semana te permitir uma, duas, até três refeições um pouco fora do que você se habitua a comer. Então isso não tem problema nenhum. Porém, o que a gente falou? Refeição, não dia. Quando a gente tem o dia do lixo, você tende a descontar tudo que você não comer durante a semana. Então vamos supor que na segunda você teve vontade de comer coxinha, na terça teve vontade de comer chocolate, na quarta teve vontade de comer pizza, na quinta você teve vontade de comer hambúrguer e na sexta teve vontade de comer bolo. Aí você pega esses cinco alimentos e enfia eles no mesmo dia do final de semana. Aí às vezes em vez de comer uma fatia de bolo que você comeria se tivesse comido na sexta, você vai comer meio bolo. Aí você joga toda a sua, o que você tiver vontade, em cima do final de semana. Sendo que se você talvez tivesse comido esses alimentos durante a semana, talvez tenha adaptações para ser mais saudável, por exemplo, o hambúrguer comer com pão integral, o hambúrguer caseiro, o bolo fazer um bolo de aveia, a pizza fazer uma pizza com massa integral, ou fazer uma pizza, uma mini pizza de frigideira com massa proteica. Sabe você inventar alguma coisa assim? Mas eu não ia no final de semana jogar tudo em cima de um dia e talvez, enquanto você durante a semana come, sei lá, 1.800 calorias de ter o sábado comer 4.000. Para o teu corpo não é tão legal assim. Então o ideal é que você distribua isso em refeições. Então você tem, por exemplo, a sexta-noite eu vou sair e jantar, na sexta-noite eu vou comer a mais. Sem problema nenhum. Tenta no sábado de manhã você voltar ao teu dia alimentar, voltar a ter um café da manhã saudável. Pode inventar uma coisa diferente? Claro que sim. Mas evitar colocar o para-jaca também no café da manhã. Não virar aquela dieta do já que, já que eu comi na sexta-noite, vou comer no sábado de manhã, no sábado meio-dia, no sábado à noite, no domingo de manhã. Aí sim você pode acabar comprometendo todo o teu progresso por conta de um final de semana. Agora, se não acontece em refeições específicas, é super tranquilo. E aí vem o segundo ponto que eu quero falar. O seu corpo é muito adaptável. O seu corpo entende quando você comeu a mais. O que que isso acontece? Normalmente quando você tem um aumento calórico, se você tiver com os hormônios tudo certinho, tiver com o metabolismo bom, quando você come a mais, teu corpo tende a entender que foi um excesso e tende a acelerar teu metabolismo para compensar isso. Então o corpo consegue lidar com leves exageros quando ele acontece de vez em quando. Porém, quando eles acontecem num dia inteiro ou num final de semana inteiro, isso tende a fazer com que ele não consiga lidar. E daí isso acaba sobrando e acaba virando excesso de gordura e você vai acabar transformando isso em gordura também. Mas quando ele acontece pontualmente, em certos momentos, em uma refeição ou outra, o teu corpo consegue regular isso com o metabolismo e você nem sente e nem tem aumento de peso. Porém, terceiro ponto que é bem importante, que é a sensação que a gente acorda segunda-feira parece muito pesado, às vezes porque eu venho um pouquinho a mais no final de semana, nem sempre é gordura. Quando a gente acaba exagerando no final de semana, normalmente, não sinceramente seja em quantidade ou em caloria. Às vezes é em sal, às vezes é no alimento que você não está habituado a comer. Então às vezes é industrializado, às vezes é um doce, alguma coisa industrializada, alguma coisa pronta, um snack, um salgadinho, uma pipoca mais salgada. E isso faz com que o teu corpo retenha líquido. Ou até pelo fato de ter comido um pouquinho a mais, por mais que a gente acelere o metabolismo para compensar, às vezes o teu corpo acaba aumentando o líquido, retém um pouquinho, faz os ajustes ali. Porque foi uma coisa diferente, foi uma coisa que ele não está habituado a fazer. Então a gente tende a ficar mais inchado, não necessariamente que isso seja gordura. Às vezes até a balança de bioimpedância pega isso e diz que é gordura, mas nem sempre é gordura, às vezes pode ser inchaço. Então às vezes tomar uns chazinhos, consumir um pouco mais de líquido durante a segunda-feira, ou durante esse início da semana, tende a ajudar o teu corpo a conseguir eliminar excesso de sódio, e de substâncias mais diferentes ali que ele pode ter consumido pelo final de semana ser sido diferente também. Então às vezes é líquido, tá? Fique tranquilo que nem sempre que você comer no final de semana foi pra você. Às vezes é só um pouquinho de excesso de líquido. E esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado, que tenham entendido as minhas colocações, e que tenha ficado mais leve o seu final de semana também. Pode sim comer uma coisa fora do teu dia a dia, da tua dieta, do teu dia alimentar. Porém, foca em refeição, foca depois em consumir bastante líquido também, pra tirar esse excesso de sódio, excesso de toxina. E lembra que teu corpo também consegue se adaptar às coisas, tá? Sem neuras, sem nóia, porém sempre o dano da saúde também. Se você estragar, colocar um monte de comida ruim, de industrializado, rico em sódio, rico em açúcar, no final de semana inteira, seu corpo vai sentir sim. Pode pedir socorro depois. Então evita fazer esses exageros assim, de maneira absurda, né? Coloca eles concentradinhos, mais pontuais ali, e sempre procura por alimentos de verdade, que eu tenho certeza que essa saúde vai agradecer. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho